Preso, dor, angústia e sofrimento, pega tudo isso, junta e transforma em motivação pra você vencer, cara. Sabe, na vida, velho, isso é a pessoa que você quer ser, velho. Ah, lança, errei o lança. Então, mano, você tem que pegar o que você passa dentro de casa e servir como motivação, sabe? Pra você ser uma pessoa melhor. Não é pra ser um cara vingativo, aprovar que tava certo o tempo inteiro. Ah, eu tava certo. Você precisa aprovar que tava certo, mano. Você só precisa correr atrás de uma vida melhor. E...